Príncipe Imperial do Brasil posta sobre tragédia em Petrópolis e internautas repercutem com críticas a imposto destinado a herdeiros de Dom Pedro II. Repercussão nas redes sociais ocorre nesta sexta, 18, mesmo a dia em que projeto de lei foi apresentado na Câmara Federal para destinar impostos recolhidos pela família Orleans e Bragança em Petrópolis para vítimas das chuvas. Assisto agora em Últimas Notícias Um documento publicado no site oficial da Casa Imperial do Brasil e divulgado na conta do Twitter de Dom Bertrand de Orleans e Bragança em solidariedade às vítimas. Da tragédia que já deixou mais de 136 mortos em Petrópolis, na região serrana do Rio, está repercutindo nas redes sociais nesta sexta. Foi também nesta sexta que um projeto de lei foi apresentado na Câmara Federal para destinar impostos recolhidos pela família Orleans e Bragança em Petrópolis à prevenção e combate a desastres ambientais. O comunicado, datado em 16 de fevereiro, vem em nome do príncipe Dom Bertrand e do príncipe Dom Luís Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil. O G1 tenta contato com os príncipes para saber sobre a repercussão e o projeto de lei. O texto diz que a família imperial manifesta profunda consternação com os terríveis danos causados pelas fortes chuvas em Petrópolis. Em outro trecho a nota diz que, neste momento de grave dificuldade, o trabalho incansável de bombeiros, policiais, médicos, enfermeiros, bem como beneméritos particulares, dentre os quais há muitos monarquistas, merece admiração e gratidão. A mensagem finaliza dizendo que a família imperial, tão estreitamente ligada a Petrópolis, encontra-se sempre disposta a servir ao seu povo, oferecendo orações e solidariedade a todos que vêm sofrendo. Abre aspas. Rogo a Deus nosso Senhor, por intercessão do padroeiro São Pedro de Alcântara, que proteja e dê alento a boa gente petropolitana nesta hora de aflição e necessidade. Fecha aspas. Finaliza a nota. Mas a mensagem de solidariedade foi o gatilho para internautas repercutirem com críticas ao pagamento de Laudêmio, o imposto destinado a herdeiros de Dom Pedro II. Até a tarde desta sexta-feira, já eram mais de 700 tweets sobre o assunto. Um dos comentários foi do ator Antônio Tabete. Abre aspas. A família imperial do Brasil, rá, não dará um real para a cidade que paga as contas dela, mas vai orar. Fecha aspas. Esta outra internauta comenta sobre o fim da monarquia no Brasil. Abre aspas. Outra postagem comenta sobre o Laudêmio, imposto que é pago pelos petropolitanos à família Orléans Bragança. Abre aspas. Enquanto isso, no universo paralelo do... Fecha aspas. Príncipe imperial do Brasil. Abre aspas. Quantas gerações mais ficarão nesse metaverso, recebendo dinheiros das negociações com imóveis em Petrópolis? Fecha aspas. A mensagem dos Bragança também renderam alguns memes. A cantora Tereza Cristina também fez uma postagem nesta sexta-feira. Pela atual legislação, para cada transação de imóvel feita na região da Fazenda Córrego Seco, que atualmente engloba o centro e os bairros mais valorizados da cidade, é aplicado o percentual de 2,5%, que é repassado aos herdeiros de Dom Pedro II. Nesta sexta-feira, 18, o deputado federal Marcelo Freixo, PSB, apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de lei para destinar a taxa recebida pela família imperial, em Petrópolis, às vítimas das enchentes no município. O projeto do deputado prevê que o imposto passará a ser repassado à Prefeitura de Petrópolis, que terá a obrigação de utilizar o dinheiro em políticas públicas de prevenção e combate a desastres ambientais. A taxa do príncipe foi criada em 1847 e o seu recolhimento é feito pela Companhia Imobiliária de Petrópolis, administrada pelos familiares da antiga família real. Petrópolis vive uma tragédia sem precedentes. Centenas de famílias perderam tudo e a cidade está destruída. Todos os recursos precisam ser destinados para socorrer as vítimas e reerguer o município. Não faz sentido. Em pleno século XXI, os moradores de Petrópolis pagarem uma taxa que só beneficia os descendentes do imperador Dom Pedro II, disse Freixo. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí E aí